Bom dia pessoal! Vamos para mais uma aventura? Vamos para mais um Rolê Gourmet lá em Jurusset, no Distrito de Jardinópolis, São Paulo. Vamos lá na Bar da Tigrinha. Eu já fui lá há um tempo atrás, um bom tempo atrás, ainda tinha a CB1000. O pessoal quer vir aqui até Jardinópolis é só vir pela Anhanguera. A Bíblia Gourmet lá em Jurusset, que eu não tenho mais tempo atrás, mas eu não tenho mais tempo atrás. A Bíblia Gourmet lá em Jurusset. Abertura Olha a vista, hein? Linda, hein? Abertura Está tudo bem? Eu acho que foi o carro Foi o carro Abertura 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 Se inscreva no canal E aí chegamos Bem-vindos ao distrito de Jardinópolis, Jurosé E aí, tá bom ou tá não? Ótimo Eu pensei que você ia pegar Eu ia pegar tudo Desceu um pouquinho Garota Light, é só isso, velho? Não Ah tá Depois de um excelente almoço aqui na Tigrinha Partiu a sobremesa Vamos ver se a gente acha um lugar para estacionar as motos ali Em frente à sorveteria cremosa Não sei não, hein? Acho que tá bem cheio hoje Vamos ver Ixi Será que aguento? Hã? Bato firme, meu É É Assim só eu como muito Ai, ai, ó Patrôs seguindo o meu exemplo Casal unido até na sobremesa É isso aí, pessoal Vamos ficar por aqui Depois de um dia bem gourmet Rapaz Vamos que a gente comeu hoje Não deixe de se inscrever no meu canal Deixe seu comentário Deixe seu like Compartilhe And See you